Bom, primeiro que a história do Scaloni serve de inspiração para todo mundo. O cara saiu de auxiliar técnico do Sevilla, depois foi para a seleção como auxiliar técnico e se transformou em campeão do mundo. Mas cada um tem a sua história, eu estou construindo a minha história. Vejo como uma grande oportunidade, eu já agradeci aqui e sempre todas as minhas em todas as oportunidades. Um agradecimento especial ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Adinaldo Rodrigues, por essa oportunidade. Mas todo mundo sabe aqui que o meu projeto é um projeto sub-20, que nós fomos muito felizes nessa conquista. Não deu nem tempo para a gente falar muito da conquista, falar dos jogadores, porque não só esses atletas que estão sendo convocados aqui foram importantes nessa conquista. Todo mundo, não é? E eu costumo dizer que, principalmente numa competição, você não ganha uma competição com 11 jogadores, você ganha com um grupo. E, de fato, nós mostramos isso para o Brasil todo, que nós ganhamos o Sul-Americano com um grupo. Então, fazer esse jogo, para mim, é uma honra, é um privilégio de servir a seleção brasileira. Vou ter o contato com os jogadores que jogam nos melhores clubes do mundo. Ótimos jogadores, treinados também pelos melhores treinadores do mundo. Mas a minha vida está me dando... A vida nos dá uma oportunidade, está me dando uma oportunidade para eu estar de frente com esses atletas. Fiz essa lista. Esperar aí fazer um ótimo jogo. Vamos ter alguns dias aí também para trabalhar. que isso aí vai ser muito bom também. Agora, sair daqui e já montar até o microciclo, aquilo que a gente pretende fazer nas sessões de treinamentos. E nos preparar. Estar sempre preparado, porque é um grande adversário também que nós vamos ter pela frente.